Olá pessoal, quem está falando aqui é o Hernani Júnior e antes de começar esse vídeo eu quero passar dois avisos bem rápidos. Primeiro eu quero agradecer as marcas que me apoiam, que me endorçam e elas foram responsáveis por tornar possível essa série. São elas a Santo Ângelo que me apoia há bastante tempo, a Furman também, a Stringberg que me tornou possível com esses baixos bem legais para fazer essa série, a Edifier que me ajuda na monitoração para eu conseguir fazer esses timbres, a Stunner que cede esses amplificadores para fazer essa série da melhor forma possível, a Cover Baixo que me ajuda muito na divulgação, a TBTec que são os pré-amplificadores e a Vocal, fone de monitoração e microfone. Muito obrigado. Outra coisa é sobre a ideia da série Timbre dos Messes. A ideia da série não é fazer um clone do timbre do baixista em questão, é mostrar as técnicas, efeitos e os macetes que ele usa para chegar no timbre dele, assim você pode tocar usando essas dicas também com o mesmo timbre do artista que você gosta. Então não adianta você chegar no comentário e falar, nossa mas o som não tem nada a ver, porque essa não é a ideia da série. Hoje a gente vai falar sobre o Rex Brown, baixista do Pantera. O Rex Brown, ele usou e usa há muito tempo aqueles baixos da Rick. Esse contrabaixo da Rick tem um som muito legal e muito diferente. O ataque desse contrabaixo é muito presente, é bem forte mesmo, tem um peso muito grande e o ataque dele para Heavy Metal é esplêndido. E para chegar no timbre do Rex Brown, eu usei esse contrabaixo aqui, o CLB17A da Stringberg, cinco cordas, um contrabaixo ativo que também tem um ataque para Heavy Metal esplêndido, muito legal mesmo. Usei também o meu amplificador da Stunner, B240, que vocês já conhecem, e usei de drive o meu Bass Drive, que tem um som muito legal mesmo, e o compressor para auxiliar na gravação. No contrabaixo, eu não alterei as cordas, eu só baixei aqui para um tom e meio a afinação. Não deixou as cordas moles, um tom e meio dá para chegar sem você precisar alterar as cordas. Eu deixei aberto aqui todos os Knobbs, volume do captador aberto, aberto, grave, médio, agudo, tudo aberto, para eu poder ter o máximo de ataque possível. O timbre do Rex Brown, ele tem um ataque bem presente e um peso bem presente também, mas o médio, que é o que define o contrabaixo ali na hora da mixagem mais ou menos, ele acaba não sendo tão presente assim. O que deixa o contrabaixo às vezes meio que boiando dentro da música, quando vai ter o solo de guitarra que fica só o contrabaixo. Ele acaba não preenchendo tanto quanto deveria. No amplificador aqui, eu deixei tudo flat, tudo flat. E o médio, eu só tirei pouca coisa, porque senão, não ia ficar igual o timbre dele, que tem um ataque bem presente, mas o médio acaba não sendo tão presente assim. Uma coisa que não deixa o contrabaixo ficar boiando no meio da música tanto, é a adição de um drive, que é o caso que eu usei o drive da Furman. Juntando isso, temos esse timbre aí. Juntando isso, temos esse timbre aí. Juntando isso, temos esse timbre. Outra coisa que você não pode esquecer jamais quando você for tirar o timbre do Rex Brown é o uso da palheta, o uso da palheta. O posicionamento de mão do Rex Brown, ele é um pouco mais pro meio. Ele usava o contrabaixo bem pra baixo, assim, da correia bem baixa, quase perto do joelho, mas só que ele, pra não ter a mesma coisa de outros baixistas que acaba vindo tocar mais pra perto do braço aqui, deixando o som muito mais pesado, ele arqueava um pouco o corpo e ele conseguia tocar mais pro meio dos captadores. Então, mesmo com o contrabaixo lá embaixo, pelo uso da correia, ele conseguia, arqueando um pouco o corpo, tocar mais ou menos no meio dos captadores. Beleza, esse aí é o timbre do Rex Brown. Espero que vocês tenham gostado. Me ajudem compartilhando, por favor, pessoal. Ajude compartilhando essa série, que dá um trabalho danado pra fazer. Vai ter muito mais baixista legal. Se você tem alguma dica de contrabaixo, já manda aí. Tem dúvida ainda sobre o Rex Brown? Manda aí também pra gente, que a gente vai responder vocês. A gente que eu faço sou eu, né? Porque eu faço tudo sozinho isso aqui. Mas, eu vou estar por aí. Próximo vídeo. Um abraço. Até a próxima. E pronto, e pronto. E aí E aí